Música Bem vindos a mais um pedaço especial e no programa de hoje eu vou falar sobre o Tex Wheeler, terceiro arco edições 10 a 13 do personagem, justamente de Tex Wheeler foi lançado aqui no Brasil entre outubro e janeiro, outubro de 2019 e janeiro de 2020 na Itália entre agosto e dezembro e apresenta uma história bem legal, o roteiro é do Mauro Bozzini, ele continua na frente dessa linha e o Roberto de Angelis que faz a arte essa série Tex Wheeler, eu sempre volto a falar aqui, é o terceiro programa, é o terceiro arco do personagem mas ela é bastante interessante para apresentar para um público novo para quem já leu o personagem faz tempo, ficou meio com o pé atrás e não gostou muito da caracterização desse Tex, que é mais jovem do que eles estão acostumados do que a gente está acostumado do personagem sendo publicado desde 48 porque ele é mais novo, obviamente, está aqui a leitura do Tex quando jovem então queria um personagem mais imaturo, mais talvez porra louca e não, quem acompanha os dois títulos e o personagem há muito tempo vê que esse Tex, ele continua sendo ele já é responsável, talvez não sei se responsável seja a melhor palavra para definir mas ele não tem grandes diferenças com o Tex que a gente conhece na série normal acho que a maior diferença está no tipo de narrativa que é apresentada uma narrativa muito mais contemporânea e próxima do que a gente tem nos comics norte-americanos é uma pegada de ação muito mais intensa as histórias do Tex, elas têm suas sequências de ação que são muito legais dependendo do autor, varia bastante mas existe um tempo, existe um ritmo um pouco mais lento do que acontece Tex Wheeler Tex Wheeler são 66 páginas a cada edição e a cada 66 páginas você tem parece que você está assistindo aqueles filmes nem de western, eu vou falar filmes de bang bang da sessão da tarde você se envolve uma ação atrás da outra sim, o Tex, ele não leva tiro mas ele foge de cada coisa com certa sagacidade os autores, tanto o Bozzelli quanto os desenhistas no caso o Roberto de Angelis conseguem caracterizar todos os personagens de uma forma bem diferente eles sabem dar identidade para personagens diferentes mesmo eles passando por situações semelhantes no caso o Tex, ele vai ter o auxílio de uma ou, na verdade, ele vai auxiliar a Kate Warren que é uma detetive, uma agente da agência Pickerton ou a dama da Pickerton que é o que tem aqui no início do arco os grandes personagens aqui vão ser a Kate, a dama da Pickerton o Pickerton é uma agência de Chicago a primeira agência de detetives que começa a entrar em atuação nos Estados Unidos o Tex, obviamente e aqui o Mephisto, um dos grandes vilões do personagem que tem poderes místicos nas histórias dele mais atuais ou pelo menos nos anos 70 para cá a primeira aparição dele não era muito isso mas nessa primeira, nessa história que se passa com ele mais jovem vai preencher algumas lacunas das memórias que a gente tem do Tex esse Mephisto, ele é mais, ele é um mágico de circo especialista em hipnotizar as pessoas e existe todo um trabalho do Mauro Bozzelli trazer um personagem, um vilão de peso ele não é o único vilão na verdade ele é mais um capanga contratado um mercenário que apresenta qualidades bem específicas bem diferentes que beiram o sobrenatural clamam ao sobrenatural a todo momento inclusive várias pessoas acreditam nele mas ainda não é sobrenatural ainda é uma sacada um pouco quase mágica mas ainda não mágica e o grande trabalho do Mauro Bozzelli foi trabalhar com esse personagem dando peso para ele que ele vai crescendo ao longo das edições tendo um encerramento nas duas últimas edições bem grandioso mas sem que ele entre em contato direto com o Tex para que eles nunca tenham se conhecido até eles se conhecerem na primeira aparição dele que vai ser vai ser na medição mensal acredito que nos anos 50, 60 bem, vocês que leem Tex por favor coloquem nos comentários que foi uma falha minha deveria ter pesquisado mais ou pelo menos para embasar quando o Mephisto foi inserido nas revistas do Tex mas comente aqui para eu saber disso e para complementar o que eu estou falando mas enfim o Mephisto ele aparece aqui com uma forma importante ele é um personagem importante ele é bem trabalhado mas ele não entra em contato direto com o Tex para impedir para evitar que ocorresse um uma necess... aquelas coisas necessárias que vez ou outra acontecem na verdade são mais frequentes do que deveriam nos quadrinhos da Marvel e da DC quando eu conto histórias passadas que são os sete cons aqui ele evita que isso aconteça sem tirar peso dos personagens e o terceiro o quarto personagem importante na história e é o que vai é o que vai mover a trama ele vai ser o McGuffin inicial mas depois ele tem uma participação importante é o Abraham Lincoln a gente tem... o Abraham Lincoln é um grande é um dos maiores presidentes dos Estados Unidos ele ficou marcado pela Guerra Civil ele era um abolicionista e inclusive ele acabou sendo morto num atentado num teatro aqui a gente vai ver o primeiro atentado um dos atentados que o... que o Lincoln sofre ele... é um atentado antes dele ser presidente antes da Guerra Civil quando ele ainda era advogado e já estava participando do Senado norte-americano tentando talvez buscar votos sabendo que a guerra ia acontecer de qualquer jeito entre o norte e o sul por causa dessa luta que ele abraça mas que não é só dele obviamente que é da abolição da escravatura e aí a gente tem na verdade como grande vilão os... grandes fazendeiros que mandam matar essa pessoa que está incomodando e está criando ideias nos seus... nos seus escravos tem uma breve menção a rodovia subterrânea é um nome bastante interessante mas que não tem nada a ver com uma rodovia subterrânea simplesmente era o nome dado para uma travessia de fuga de escravos do sul para o norte o norte dos Estados Unidos já com vários estados que tinham abolido a escravidão e vários escravos do sul eles conseguiam fugir para os estados do norte criando identidades falsas inclusive se não se eles fossem encontrados lá com o nome aquele de uso eles iam ser capturados e trazidos de volta porque no sul eles ainda não eram propriedade então tem uma breve menção a isso inclusive tem um filme bem legal que acho que vale a pena ir atrás eu assisti e gostei bastante que é a Harriet Harriet Thunman é uma mulher ex-escrava que fugiu e foi e conseguiu se libertar com essa ferrovia subterrânea nessa estrada subterrânea e que foi a grande heroína dessa travessia depois que ela fez a travessia depois que ela fugiu conseguiu uma identidade nova ela fez várias incursões no sul em estados do sul dos Estados Unidos trazendo mais e mais escravos até que veio a guerra ela participou da guerra ativamente e foi uma ativista que viveu quase mais que mais de 90 anos pensando que ela está no século 19 e vai morrer em 1913 um filme recente com ela saiu em 2019 com a Cynthia Erivo eu não tinha visto muita coisa com ela mas logo depois ela faz aquela série da HBO que é o The Outsider então é uma atriz que tem tudo para crescer e ela fez esse filme que tem seus problemas narrativos mas é um filme muito bom que deve ser assistido mas enfim eu vim aqui para falar sobre o Tex Wheeler esse arco ele é completamente diferente dos dois arcos anteriores ele vai mostrar um Tex mais próximo da justiça ele se alia com a detetive ele vai ser urbano essencialmente urbano ele se transforma num espião é uma trama de espionagem essencialmente de espionagem e que varia bastante destoa bastante do que a gente está acostumado com o Tex Wheeler nas pradarias e tal muito a cada leitura eu estou gostando muito dessa coleção ela tem como eu disse esse texto bastante ágil com muita muita ação sequências sensacionais eu nem mostrei eu fiquei falando acabei nem mostrando um pouco da arte que é uma arte bem bem legal esse tiroteio que o Tex vai participar por exemplo mas tem outros e além da arte teve essa história bem a história a arte caminhando juntas elas são muito boas fica essa dica do Harriet do filme sobre a abolição da escravatura sobre a luta para a abolição da escravatura nos Estados Unidos e eu quero que vocês comentem aqui no vídeo curta o vídeo assine o canal compartilha o vídeo ajuda bastante compartilhar se vocês quiserem comprar Tex Wheeler ele é vendido em banca ele é vendido também na Amazon na loja da Mitz claro mas na Amazon e comprando pelo link aqui no canal vocês me ajudam bastante a dar continuidade a diversificar cada vez mais o material falado nos vídeos mas enfim comentem aqui a gente conversa nos comentários vocês estão lendo Tex Wheeler não estão? gostaram desse arco? não gostaram desse arco? vocês assistiram Harriet? não assistiram? ficaram com vontade? a gente conversa nos comentários se vê no próximo episódio me sigam no Instagram no arroba Presto Gaudio já fiz desenhos sobre Harriet no Instagram e até mais e bons quadrinhos não não